Já fala ao vivo aqui do palco do jogo de 9 e meia do Galo, líder do campeonato que recebe a equipe, recebe não, vai enfrentar aqui o time da casa, né? A URT que não conseguiu vencer ainda, um ponto ganho a URT com suas dificuldades e o Atlético com o time alternativo. Mais uma vez, querendo fazer bonito aqui diante da URT, esse time do Turco Mohamed que na semana passada foi a Uberlândia e goleou 4 a 0. Será que hoje também vamos ter um bom jogo dos considerados reservas, dos jogadores mais jovens do Atlético aqui em Patos de Minas? Jogadores estão aqui ainda no Hotel Fratelli, a Itatiaia que chegou bem cedo aqui e já fala do estádio. Nós encontramos com o pessoal da rouparia do Atlético que já está organizando ali o vestiário e os jogadores, eles vão chegar aqui no estádio por volta de 8 horas da noite. Às 8 e meia, Turco Mohamed escala o galo de forma oficial. Um provável time, Léo, que a gente está projetando para hoje. O torcedor sempre quer saber, já que os titulares não vão estar em campo, qual galo que o torcedor vai acompanhar hoje com o Caixa na Itatiaia? Muito possivelmente, Rafael no gol, Guga na direita, Igor Rabelo vai ser o capitão do time com o Vitor Mendes e na esquerda o Dodô. Meio campo do galo deve ter Tietê, há uma possibilidade do Castilho com o Caleb, Dylan, Eduardo Sacha e Fábio Gomes. Pode aparecer também um Savinho nesse time titular do Atlético e muitos garotos também no banco de reservas para esse jogo daqui das 9 e meia. Daqui da cabine da Itatiaia, Léo, o gramado não apresenta grandes falhas. Estou vendo ali mais próximo do goleiro, sempre aquela pequena área perto do goleiro, apresenta situação um pouco pior, a gente vê terra por ali. É o gramado antigo, não é aquela grama mais nova que temos no Mineirão, no Independência, que o galo tem na cidade do galo, mas não dá para ver buracos no campo e tudo mais. Mas de qualquer forma é um campo diferente, um gramado diferente que o galo vai enfrentar aqui contra a URT. Daqui a pouco, Léo Figueiredo, temos o presidente do galo para falar da Supercopa do Brasil. Valeu, Rezende. Daqui a pouco...